Eu vou pôr, não vou pôr, não vou pôr Não vou pôr não Não vou pôr não Não vou pôr não Aí vibra, meu irmão Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí Balança aí, Lu Olha lá Balança aí, Lu Rebola aí, Lu Rebola aí, Lu É, eu tenho a afirmação correta essa mesmo É, eu tenho a afirmação correta essa mesmo É, porque ali Olha, eu tô enchendo aí Só nos vagas mesmo Aí, o que você é para fazer? o a essa é a a a a a a a a a